Música Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Hoje, hoje de manhã, mais ou menos 11 horas da manhã O Arthur me ligou convidando para esse ato Eu no sábado fui fazer o penúltimo check-up do câncer na minha garganta E eu tive a felicidade, Haddad, de ouvir dos médicos e das máquinas Que eu não tenho mais final do câncer na garganta Mas os médicos me disseram Os médicos me disseram que para curar a minha garganta Não tem remédio Eu preciso parar de falar Pelo menos um tempo eu tenho que sossegar e ficar sem falar Mas o Arthur me ligou Eu que estava pensando em ficar sem falar ao final de semana Estou aqui a falar com vocês E eu vim por uma única razão Quem conhece a minha história e a história do PT Sabe que eu já participei de muitas eleições Perdi e ganhei Perdi e ganhei Ri e chorei Mas nunca desisti de dizer para o povo aquilo que eu pensava, aquilo que eu acreditava E muitas vezes eu me senti incompreendido Quando eu comecei em 82 Eu ia para o interior de São Paulo E eu que tinha criado um partido para defender os trabalhadores Ouvia gente de classe média fazer assim para mim E gente que estava cortando cana fazer assim para mim Eu via aqui num prédio em São Paulo O contramestre de obras fazer assim para mim E o pedreiro que eu pensava, que eu representava, fazia assim para mim E eu voltava para casa sem entender o que estava acontecendo Eu conto essa história há muito tempo Porque ela é muito simbólica Eu fui numa favela em Pernambuco Em Casa Amarela Visitar uma casa que era uma palafita Em cima do mangue Em que tinha um quarto dois por dois Ali tinha o banheiro Ali tinha a cama Ali tinha a cozinha Tudo era feito naquela casa Em que morava marido, mulher e três filhos E a mulher disse assim para mim Ô Lula, eu não vou votar em você Porque você vai tirar tudo o que eu tenho Por Deus do céu, Haddad Eu não compreendi Por que que aquela mulher Que eu tinha criado um partido para ajudá-la Que não tinha nada na vida A não ser Dois por dois de um quarto Numa tapera Em cima de uma palafita Em que fazia as suas necessidades Num buraco que caía diretamente no mangue E que os caranguejos comia E ela comia os caranguejos Não votava em mim Eu relembrei a história Sabe, contada há muito tempo atrás Num livro chamado Geografia da Fome De Josué de Castro Me parece que em 1946 E eu ficava pensando como é possível Eu criei um partido para ajudar essa mulher Criei um partido para ver se os trabalhadores Levantavam a cabeça e começavam a pensar E eu venho na casa dessa mulher E ela fala Eu não vou votar em você Porque você vai tomar tudo o que eu tenho Eu confesso a vocês que eu não compreendi Eu voltei para casa sem compreender Por que que aquela mulher Não entendia o papel do meu partido E aí Conversando com Marisa em casa Ela falou Ô Lula O problema É que o nada Teu É o tudo daquela mulher Aquele barraquinho de dois por dois Com um banheiro que era um buraco Que as fezes caíam no mangue A urina no mangue Que os caranguejos comiam Que a mulher comia o caranguejo Era tudo que ela tinha E ela estava com medo Que você tomasse aquilo dela E eu comecei a perceber Os valores da riqueza e da pobreza Eu comecei a compreender Que uma pessoa não é rica porque tem dinheiro Às vezes uma pessoa é rica porque tem coração Porque tem solidariedade Porque tem amor para dar Porque é uma pessoa que compreende a relação humana E sabe conviver com os contrários E eu comecei a compreender Que às vezes a pobreza Não está ligada à questão financeira também Muitas vezes uma pessoa é rica Mas ela é pobre de alma É pobre de consciência É pobre de solidariedade É pobre de muitas coisas E eu, Haddad, fico olhando para você Puxalita E fico perguntando Como é possível O povo da cidade mais importante da América Latina Ter dúvida com relação ao seu voto Como é possível O povo de São Paulo Ricos e pobres Não terem a compreensão Do que significa Cada candidato que está disputando as eleições Se a gente for tentar fazer uma ligação Entre a eleição de São Paulo E o que aconteceu a nível nacional A gente vai perceber Que só tem duas candidaturas em São Paulo Que não tem nada a ver com o golpe dado na Dilma A nível nacional É o Haddad e a Luiz Herundina Porque a Marta O Dória E o Rossumano Representam exatamente Aquela maioria da Câmara Aquela maioria do Senado Que votou o impeachment da companheira Dilma Então se a gente está na rua Fazendo passeata E gritando fora Temer A gente não pode Querer o Temer fora lá em Brasília E colocar alguém dele Para ser prefeito aqui na cidade de São Paulo Não é possível Eu não querer alguém A mil e cem quilômetros de distância da minha casa E querer trazer esse alguém Para dentro da minha casa Em São Paulo Porque o Dória Representa isso Porque o Dória Representa isso Imagina O povo Que foi induzido Pela imprensa A não gostar de mim Porque a minha mulher Comprou um cisne Para o meu filho Para o meu neto E essa mesma pessoa Vai votar no Dória Que tem uma casa Que vale 10 milhões de cisne Que a Marisa comprou E que aparece nos debates Na televisão Sem gravata Como se fosse Uma pessoa humilde do povo E só aquele casaco dele Daria para comprar Os dois cisne da Marisa E os dois barquinhos que ela tem Pois bem Eu Estou aqui Haddad Queria que você ficasse em pé Que o Xanita ficasse em pé Para ter uma conversa séria Com cada companheiro dos partidos Que apoiam o Haddad Com cada sindicalista Que está incomodado Com as perspectivas de mudança Na estrutura sindical brasileira Nos direitos dos trabalhadores Com cada um de nós Que está preocupado com o emprego Que está preocupado com a saúde Que está preocupado com a educação Uma coisa Que é muito sincera E muito honesta Que eu quero dizer para vocês Se eu pudesse olhar Eu sou o meu ministro da educação E eu tenho orgulho De ter convivido com o melhor ministro da educação Que esse país já teve Em toda a sua história Possivelmente Possivelmente em 500 anos Nenhum ministro E nenhum presidente Inaugurar a quantidade de escola Que nós inauguramos nesse país E o Haddad tem como vice Um companheiro Que também é especializado em educação Já foi secretário estadual Agora é secretário municipal Veja que coisa extraordinária Nenhuma cidade Nenhuma cidade deste país Em nenhum momento da sua história Teve o privilégio De ter como candidato a prefeito E a vice-prefeito Duas pessoas especialistas em educação Ora Se nós entendemos Que a educação É a coisa mais importante De um país Se nós entendemos Que é através da educação Que a gente garante Igualdade de oportunidades A todos os seres humanos Se é através da educação Que a gente entende Que é possível fazer Com que o filho de uma faxineira Possa ser engenheira E disputar uma vaga no emprego Com o filho do seu patrão Não há porquê A gente não convencer A sociedade de São Paulo Se é verdade Que você quer educação de qualidade Se é verdade Que você acha Que a educação É a base Para garantir O futuro dessa cidade O futuro desse estado O futuro desse país Se é verdade Que Alckmin Cassab e Serra Nunca cuidaram Da educação Dessa cidade Nós temos que ter A honradez De votar em Haddad e Charita Para cuidar Da educação Nessa cidade Não existe Não tem argumento Mais sólido Não tem argumento Mais sólido Para uma mãe Que quer colocar O seu filho Numa escola Para ter educação De qualidade Não há motivação Não há motivação Mais sólida Para alguém Que quer garantir Que esse país Não morra eternamente Sendo exportador De soja e de minério De ferro Mas que esse país Pode exportar conhecimento Pode exportar inteligência Não há alternativa A não ser votar No Haddad E no Charita A Haddad e Charita Significa Significa educação No Haddad Para que ele Peça licença Na prefeitura Que Charita Peça licença Na secretaria E começar A partir das 6 horas Da manhã Estação de metrô Terminal de ônibus Estação de trem Para conversar Com esse povo Porque na verdade Na verdade Quem é o carro-chefe Da campanha É ele Quem é candidato É ele Quem sabe O que fez nessa cidade É ele Então ele tem A obrigação A obrigação Política De tentar mostrar Para o povo Que se ele Não voltar O povo vai perder Tudo o que foi feito Nessa cidade Por ele E pelo Charita Tudo o que foi feito Nessa cidade Por ele E pelos partidos aliados E eles fizeram muito 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 Mais do que qualquer Pessoa fez Nessa cidade Portanto Querido Combeiradade Não tem jeito Se o Corinthians Quiser marcar um gol Se o Corinthians Se o Corinthians Quiser marcar um gol Tem que ser através Do jogador do Corinthians E não do Palmeiras Portanto Meu querido Só tem Uma pessoa Só tem Uma pessoa Capaz de convencer Esse povo Não esse que está aqui Os que estão lá fora A votar E dar A te reeleger Prefeito de São Paulo É você Falar Com o coração Falar com a alma Não precisa falar mal De Marta De Dória De Russo Humano Não precisa falar mal É dizer A diferença Entre o teu governo E o deles Que o povo saberá No dia 2 de outubro Eleger Haddad Prefeito de São Paulo Outra vez Um abraço Para vocês E cada um de nós Tem que se transformar No prefeito Haddad Para ganhar as eleições Boa sorte Querido